O pior dia do ano e mais uma noite dramática nas regiões centro e norte de Portugal, com 3.700 bombeiros apoiados por cerca de 1.100 viaturas no combate às chamas. O governo decretou o estado de calamidade pública a norte do Tejo. Os fogos intensos dos últimos dias já cobraram mais seis vidas. Segundo a Autoridade Nacional da Proteção Civil, 26 grandes incêndios lavraram durante a noite, sendo-os de maiores dimensões na Lozã, Alcobaça e Leiria. Também a Galiza está a ser pasto das chamas. Três pessoas perderam a vida. Cerca de 350 bombeiros e 200 soldados têm estado envolvidos no combate aos incêndios. Segundo as autoridades espanholas, 17 dos fogos que deflagraram em território galego foram de origem criminosa. Três pessoas perderam a vida.